Fala pessoal, Rodrigo Costa falando aqui do blog eletrônica para todo ponto com Tudo bom com vocês? Blog agora projeto Pessoal, eu tô aqui pra dar uma novidade, pra contar uma novidade pra vocês Uma novidade que tá sendo inaugurada hoje, agora, nesse vídeo Junto de você que tá aí agora assistindo do outro lado da tela Pessoal, projeto eletrônica para todo surgiu, pra quem já conhece, tudo bem Mas pra quem não conhece eu vou falar Há três anos já, mais de três anos, onde o Rodrigo tava querendo registrar tudo que já tinha estudado Tudo que o Rodrigo estuda sobre autodidata em eletrônica Beleza, circuito, projeto, análise, diagrama esquemático, simbologia eletrônica Tudo que o Rodrigo já falou, tem muitos vídeos aí, projetos, eletrônico, blog e tudo Pessoal, é o seguinte, hoje eu venho anunciar pra vocês novos rumos para o projeto eletrônica para todos Por isso, para todos, desde o início é para todos e continua sendo E agora eu vou contar mais ainda com você Que você vai se tornar o padrim ou a madrinha do projeto eletrônica para todos Como assim? Não entendeu? Plataforma padrim.com.br Financiamento coletivo Ah, mas Rodrigo, financiamento lembra dinheiro Exatamente, só que não é dinheiro pra ninguém enriquecer ou ganhar algo injustamente O projeto eletrônica para todos cresceu, pessoal E a partir disso, a partir da atenção que o Rodrigo Costa dá pra vocês Será que é verdade? Quem tem dúvida, acessa todos os vídeos e é um desafio pra você A gente tem que provar, né? Pra gente pedir, a gente tem que provar Acessem os vídeos no YouTube e procurem um comentário sem uma resposta justa, honesta e fiel A pergunta dos nossos queridos inscritos, que é provavelmente você Eu prefiro, eu nunca deixei Sabe por quê, pessoal? Eu não quero que aconteça contigo o que eu não queria de ruim pra mim Então, a partir disso, a partir de ideias Tem amigos, colegas que já deram ideias, que continuam dando ideia E queriam algo mais pra eles Mas eu falei, é muito difícil Falei com a diretora, é muito difícil Por quê? Porque eu respondo a todo mundo no YouTube Eu respondo a todo mundo no Instagram Eu respondo a todo mundo no blog Eu respondo a inúmeros e-mails Inúmeros formulários Que formulário, Rodrigo? Lá no blog, eletrônica-para-todo.com A aba de contato Tem gente que fala de projeto Tem gente que pede consultoria Pessoal, tá difícil manter Então, resultado Esse novo passo é Vocês ainda mais juntos do projeto Eletrônica para Todos Por quê? Porque a partir desse apadrinhamento ou amadrinhamento A gente vai junto trabalhar com mais fidelidade no projeto Rodrigo, então você vai abandonar o que é gratuito E não vou abandonar nada, pessoal Só que tem um detalhe Como muitos de vocês querem uma atenção mais dedicada E eu gostaria de dar Então existem agora níveis lá Como você pode contribuir Com um determinado valor Você tem X, Y, Z Mas a intenção disso tudo é a gente Formar uma comunidade mais coesa Uma comunidade mais justa Uma comunidade mais unida Para que não peguemos o que está acontecendo Pedacinho lá, pedacinho aqui Fica uma colcha de retalho Ainda assim, estamos juntos? Sim Mas juntos e distantes Então, essa comunidade Esse novo passo é Para que, imaginem No Telegram Um grupo fechado nosso No Telegram Onde você pode escutar a mim Eu posso escutar a ti Podemos aprender juntos Mas além disso Mas além disso Não apenas eu e você que está me vendo Tem vários outros que podem fazer parte desse mesmo projeto E quando a gente todo Quando todos nos ajudamos Aquilo que custaria uma fortuna Passa a custar pouco E a gente continua tendo qualidade A gente aumenta a qualidade A gente aumenta a atenção Porque o que mais vale nesse projeto É a atenção que tu merece Porque é a atenção que eu gostaria de receber É por isso que esse projeto cresceu, pessoal É por isso que esse projeto Mais do que nunca agora Precisa do teu auxílio E da minha dedicação ainda maior Porque como eu não consegui mais Como está difícil manter respondendo a todos Analisando projetos Tem muitos que pedem consultoria particular Para poder analisar um projeto Bom, existirão agora níveis de recompensas Níveis de ajuda E você vai escolher o teu Grupo fechado no Facebook, pessoal Para que a nossa comunidade Nada de ninguém passar por cima de ninguém Mas sim Quando um solicitar um projeto Bom, eu tenho esse projeto Será que dá para alguém montar para mim? Aquele do nosso grupo Que tiver afim Que tiver sem fazer nada no momento E tiver o prazer de montar Para ajudar um colega Que não tenha porventura Uma protoboard na sua bancada Ele monta Ele filma Ele grava Ele lança no nosso grupo Para quê? Para que um possa ajudar o outro Porque estamos todos juntos E a eletrônica Sem esquecer Nesse canal É para todos Então eu conto contigo Fica atento à novidade A partir de hoje Vou deixar aqui embaixo O novo link Do nosso projeto Padrim.com.br Eu acho que é Padrim.com.br Barra alguma coisa Eletrônica para todos Tudo aqui é eletrônica para todos Essa é a grande novidade Teremos grupo fechado No Telegram Com a minha participação Teremos até Sessões de Skype Cara a cara Pessoal Vamos poder estreitar os laços Eu vou poder dar atenção Que eu quero dar para vocês Para isso Para a gente financiar esse projeto E para que a gente Para que a gente possa Anter esse projeto Mais justo E mais unido E com maior dedicação A gente junto Nós juntos Financiarmos ele Assim não pesa para ninguém E assim Lembremos Tempo realmente é dinheiro Porque para quem acredita Que o YouTube é gratuito Com certeza a tua internet não é A tua cadeira não é A energia da sua casa não é Infelizmente No mundo capitalista Que vivemos Necessitamos de dinheiro Para nos manter E esse projeto Começou Sem ajuda de financeira De vocês Bancado por mim Mas agora Eu peço O teu apoio Mais que nunca Porque não vai ficar Apenas no apoio Teremos mais contato Rodrigo Vai abandonar o gratuito Jamais abandonarei Mas uma coisa Preciso dizer Não tenho como Me dividir em dois E dar atenção Justa e idêntica Para os dois rumos Que agora Que nós vamos ter Mas todos aqueles Que acreditarem no projeto E que agora Chegou a prova de fogo De financiar Ajudar A contribuir Bom Vocês sim Vão ser prioridade Não vai ser descartável O gratuito Porque nada é gratuito Certamente o teu YouTube Não é gratuito Porque você paga Alguma coisa Para acessar o YouTube Por exemplo Mas Quem estiver Dentro do grupo De colaboradores Pessoal Vai ter maior acesso Vamos conversar Sobre projetos Inclusive Aqueles que tiverem Um nível de recompensa Tal Falamos via Telegram Ou via WhatsApp Eu e você Assim você Está dirigindo Rodrigo Eu pensei Fazer isso e tal O que você acha E o que eu não souber Porque eu aqui Não sei tudo Eu me responsabilizo Em pesquisar E respondemos Essa questão Juntos Eu e você Vem comigo O Projeto Eletrônica Para Todos Começa mais uma vez Hoje Agora Contigo Fiquem com Deus E um abraço E um abraço E um abraço Um abraço E um abraço E um abraço O que é isso?